No próximo dia 19, terça-feira, a partir de 18h30, nós, a frente de oposição formada pelo PDT, PSB, Rede e PV, vamos fazer uma grande mobilização nacional para que você participe pelas redes sociais do PDT, do PV, PSB e Rede e também nas do Ciro, da Marina, para que você participe pelo impeachment desse presidente que está aí envergonhando o povo brasileiro. Desse apóstolo da ignorância. Dia 19, terça-feira, a partir das 18h30, venha se manifestar conosco, vá para a janela, se manifeste, berre, coloque uma bandeira do Brasil com uma taja preta, diga ao povo brasileiro que basta de Bolsonaro. Impeachment já. Dia 19, a partir das 18h30 e às 20h, um grande ato com todo mundo na janela falando para o povo brasileiro ouvir. Chega! Basta de Bolsonaro. Impeachment já. Abastecimento. PIXO. VALERA. 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 VALERA.